Ô Julhão, cara, gente, vai lá com a boca feia, o Julhão é o seguinte, ele pega a gente no fragante, eu tô aqui comendo batata frita, sanduíche, tomando refrigerante, e o Julhão tá filmando tudo aqui, não perde nem o momento, tá Julhão? Olha só, tô passando mal aqui, tá certo? Então, aqui na Copacabana, estamos em Copacabana, no Rio de Janeiro, na praia, olha, mostra todo o superfície, a hora da praia, aqui, tá aí, Mr. Douglas de Copacabana! Obrigado!